Cumprimento a todos com a paz o Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade preparado por Deus, vamos para uma reflexão na palavra da verdade. Eu quero solicitar, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe essas mensagens, dê um clique de joinha. Deus abençoe multiplicadamente a todos em nome de Jesus. Vamos tomar como base apenas um versículo. Na carta, primeira carta de João, capítulo de número 2, e o versículo 27. Muito profundo esse versículo, muito rico. Espírito Santo inspira o apóstolo João para escrever, em 1 João 2, 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, com a sua unção, vos ensina todas as coisas. E é verdadeira, e não é mentirosa. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Olha a profundidade, a largura, a altura, o cumprimento da revelação desse texto que João foi inspirado para escrever. Eu me lembro de um louvor da década de 80, quando se cantava Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Esse louvor, na década de 80, traz uma realidade muito grande do que é entender a unção de Deus estar ensinando a vida de um servo de Deus, dirigindo, e que a unção do santo, que é do Senhor Jesus, que veio em nossas vidas pelo Espírito Santo de verdade, ela não é mentirosa, ela é verdadeira. E estando nele, em Cristo, as palavras dele em nós, essa unção vem nos instruindo, nos orientando. Mas para essa unção acontecer, para essa unção ser realidade, precisamos nos identificar com esse louvor. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Nós estamos precisando dar lugar ao Espírito Santo para controlar todo o nosso ser. Muitas vezes nós queremos as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Nós queremos mandar, nós queremos dominar, nós queremos ter o controle. É como colocar tudo na mão do Senhor e confiar. A gente coloca tudo na mão do Senhor no culto, e acabando o culto, tira tudo da mão do Senhor, e vem para a nossa própria mão, para nós resolvermos. Não é assim. Quando o Senhor está no controle, está no controle. O Espírito Santo quer ter domínio, possessão, controle, autoridade, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É preciso dizer, como diz esse corinho, vem Espírito Santo, controla todo o meu ser. Esse é o convite do Espírito Santo para nós, através dessa palavra. Posso controlar todo o teu ser? Posso me derramar na sua vida? Posso trazer sensibilidade nos teus sentimentos, nas tuas emoções? que possamos abrir mão do nosso querer, e dizer, vem Espírito Santo controlar, vem Espírito Santo me ensinar, vem Espírito Santo me instruir, vem Espírito de verdade, para me usar para dar glória a Jesus. Mas também, nesse louvor, ele fala, vem dirigir o meu viver. Quantas vezes estamos deixando o Espírito de Deus, que é o instruidor de justiça, realmente dirigir o nosso viver? Falar é fácil, mas praticar, há obstáculos, há empecilhos, há dificuldades, é preciso de perseverança, é preciso de insistência. O Espírito Santo está dirigindo o teu viver? O Espírito Santo está dirigindo o meu viver? Muitas vezes falamos, está, mas na prática, nós é que estamos. Então o Espírito Santo está dizendo, abra mão, abra mão dessa sua segurança, deixa eu estar te guiando, deixa eu estar te orientando. Se você estiver segurando uma corda, chamado eu, eu mesmo decido tudo, solte essa corda. Aí você pode pensar, pastor, se eu soltar essa corda, eu vou cair. Não vai! É aí que o Espírito Santo vai estar cuidando de você, te segurando, te sustentando. A nossa vida, comparado com o carro, é como o volante do motorista. E o Espírito Santo quer, ele dirigir a nossa vida. Mas por que que ele quer dirigir a nossa vida? Porque ele é o Espírito Santo de verdade. Porque Deus está no seu trono de glória. Jesus disse, se eu não for, se eu não voltar, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, Jesus estava querendo dizer, se eu for e chegar, estar ao lado do Pai, me assentar no trono de Deus ao lado dele, aí eu vou dizer, Pai, eles precisam do Espírito Santo com poder na vida deles para guiar. a Jesus disse, então, se eu for, enviá-lo-ei. Se eu for, o Espírito Santo virá, vai chegar. Mas vai chegar para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas vai chegar para guiar vocês em justiça. Para orientar, para dar a direção certa. Irmãos, lembremos que quando Jesus foi assunto ao céu, a igreja que ficou aqui na terra não tinha um manual padrão de como deveria viver. Mas depois de dez dias, chegou o Espírito Santo com poder no dia de Pentecoste. O extruidor. O extruidor de justiça. O Espírito Santo que dá orientação. É por isso que a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo falando, o Espírito Santo impulsionando, o Espírito Santo dando visões. Se você também lê a história do movimento pentecostal, no início aqui do Brasil, em 1912, 1912, 1913, 1920, desde 1910, quando chegaram aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Winger, mandados pelo Espírito Santo. E os relatos do livro dos pioneiros é o Espírito Santo falou, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo dirigiu, o Espírito Santo mandou. Mas o que é isso? A minha vida e a sua vida não pode ser nossa. Precisa ser dirigida por esse ser que está aqui na terra, representando Deus Pai, representando o Messias, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e ele se chama Espírito Santo. E ele tem uma unção que vem, como João registrou aqui, vós tendes a unção do santo, e esse santo com a sua unção vos ensina todas as coisas. Não dá para negar isso. O Espírito Santo vem para nos ensinar. Mas é preciso que ele dirije. Aí você vai falar, mas dirigir o quê? Vamos voltar ao louvor de novo. Tem quatro itens mencionados nesse louvor para ele dirigir. Primeiro, o meu pensar. Depois vem o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Que o Espírito Santo possa dirigir o nosso pensar. A mente é um campo de batalha. Não podemos deixar os pensamentos maus ganhar território. Não podemos deixar os pensamentos de ódio, de inveja, de cobiça, de revolta, ter espaço na nossa mente. Mas o Espírito Santo traz pensamentos de paz. O Espírito Santo traz pensamentos de amor. O Espírito Santo traz pensamentos de valorização às outras pessoas. Então, é importante ele dominar o nosso pensar. Imagine se uma pessoa ficar pensando no sofrimento que teve no passado. Quantas vezes entendeu com pessoas. Quantas vezes fez projetos e não deu certo. Quantas vezes intentou alguma coisa e naufragou. Quantas palavras de humilhação recebeu na sua história de vida. Todo mundo passa por decepções. Todo mundo passa por frustrações. Uns mais agudas do que outras. Mas não pode viver em lamentações. Não pode ficar cavando o passado para trazer cenas tristes. Não pode ficar armazenando ódio das injustiças. Liberar perdão e ter uma mente renovada pelo Espírito Santo. Espírito Santo quer renovar atualmente os seus pensamentos. Espírito Santo quer renovar a minha mente e os meus pensamentos a cada dia. E isso é uma prova que não somos em nós mesmos. Somos do Espírito Santo de Deus. Mas não é só o pensar. Não é só o pensar. É o falar também. Falar. Não falar coisas feias. Não falar palavras torpes. Não xingar ninguém. Não reclamar quando o teu dia nada dá certo. Não. Não. Os santos. A igreja do Senhor na terra é para viver em ações de graça. Lembra de Jó? Ele diz. Recebemos o bem do Senhor. Não receberíamos o mal? O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem dia que você vai no banco, dá tudo certo para pagar, vai no supermercado, visita aquele familiar, não agora nesse período de quarentena, de confinamento, e lá vai você fazer os contatos, resolver as coisas, os seus trabalhos, os seus clientes. E tem vez que dá tudo errado, dá tudo errado naquele dia, no outro dia também, só que o nosso falar deve ser ações de graça, graças a ti, Senhor. Deu errado hoje, mas depois vai dar certo. Tudo está no controle de Deus. Viva no seu falar abençoando e não maldizendo. Viva no seu falar guiado pelo Espírito Santo falando a verdade. Ele é o Espírito de verdade, ele é chamado. Ele é o instruidor de justiça. No nosso falar também, porque Jesus disse que não recebe glória de homens. Jesus não recebe glória de homens e não recebe glória de mulheres, mas aquele Espírito, Jesus disse, que da parte do Pai eu vos enviarei, ele me glorificará porque há de receber o que é meu, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deixa o Espírito Santo usar o teu falar para dar glórias ao nome de Jesus. Aleluia! E tem o penúltimo item. No meu sentir, no seu sentir, precisamos sentir a presença de Deus. Precisamos sentir o que o Senhor sente pelas vidas que Ele quer salvar. Precisa ver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. Para que os vossos sentimentos estejam em Cristo Jesus, precisamos sentir o que o Espírito Santo nos dá a sentir. Diga para o Espírito Santo que Ele pode se apoderar das suas emoções. Diga para o Espírito Santo que Ele pode se apoderar dos seus sentimentos. Diga ao Espírito Santo que Ele pode se apoderar da sua vida. Louvado seja Deus e você vai sentir virtude e graça. Eu estou falando essa palavra aqui e você está me ouvindo. O que é que nós estamos sentindo? Uma virtude, uma graça, uma unção. Mas o que é isso? É o Espírito Santo de verdade que está me inspirando para falar e está envolvendo você que parou para ouvir essa palavra da verdade. Eu vou concluir agora também, tomar o meu agir. Seja uma pessoa impelida pelo Espírito Santo, seja uma pessoa levada pelo Espírito Santo. Está faltando nesses dias aqueles testemunhos antigos, em que irmãos contavam dizendo, eu visitei uma casa sem ninguém me convidar, mas foi o Espírito Santo que me mandou lá para fazer uma oração. Tenha uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus para orar pelas pessoas, para derramar lágrimas pelas vidas que precisam de Cristo. Tenha uma vida no agir do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus foi impelido para ser tentado pelo diabo no deserto, foi pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer guiar o teu agir. E quando o Espírito Santo guia o agir, milagres sobrenaturais acontecem. Se eu fosse dar testemunho, teria muitos testemunhos para falar. Que Deus abençoe a sua vida e você possa receber esse louvor. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.